A nossa vida é feita de escolhas. Nós as fazemos e elas nos fazem. Uma decisão pode mudar o curso de nossa existência para sempre. De acordo com a ciência, ao longo do dia, um adulto toma em média 35 mil pequenas decisões. Das mais simples e cotidianas, como escolher a roupa que vai vestir, as mais complexas, como a profissão e a pessoa com quem vai se casar. Ao fazermos uma escolha, geralmente escolho uma opção em detrimento de outras. Ou seja, para segurar uma oportunidade, precisamos abrir mão de outra. Não tem como termos tudo. Me recordo de um pai que deu para o filho duas moedas para a passagem de ida e vinda do ônibus da escola. Porém, naquele dia encantado por um chocolate que estava à venda na porta da escola, o menino decidiu gastar o valor de uma passagem para saciar seu desejo. No fim da aula, sem ter como pagar o ônibus, o garoto ligou para o pai avisando que precisava de dinheiro. Ao ouvir o motivo, o pai simplesmente avisou que o filho deveria retornar para a casa andando. Ao ser questionado pela esposa sobre tal postura tão dura, o homem respondeu que precisava ensinar para seu filho que para cada escolha na vida, sempre haverá uma consequência. Sabe, escolhas e consequências é o princípio que encontramos no Salmo 97. Este é um canto que celebra a entronização de Jeová como governante de toda a terra. O interessante é que o verso 2 fala dos princípios que regem seu reino. Ouça. Justiça e juízo são a base do seu trono. Interessante como o salmista coloca o governo de Deus movido pela justiça, a qual sempre é seguida de juízo. E sabe, segundo a Bíblia, a justiça de Deus é manifesta em oferecer a salvação a todos. Porém, o período de justiça é igualmente seguido por um tempo de juízo. E a verdade solene que todos nós devemos considerar é que precisamos aproveitar o tempo de justiça para fazermos boas escolhas antes que venham os dias de juízo nos quais não haverá mais tempo para o arrependimento, pois não tem como escolhermos o céu e o inferno ao mesmo tempo. Precisamos decidir nos agarrar a um e nos desapegar do outro. Viver nas trevas querendo a luz é impossível. Buscar a morte desejando a vida é incoerente. Se queremos seguir o caminho estreito de Deus, precisamos escolher abandonar o caminho largo de Satanás. E então, qual a sua escolha? Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. 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 Ative as notificações.